A gente ainda tá em junho, mas eu acho que já dá pra cravar. O vídeo de hoje é sobre a melhor série de 2021. Já deixo avisado aqui desde o início do vídeo que haverá spoilers, mas fique sossegado que eu vou avisar. Então, se você ainda não viu a série, não se preocupe, eu não vou entregar os mistérios da trama pra você. Eu coloco um sinal de alerta a hora que for rolar spoiler, beleza? E pra você que assistiu já essa série, calma que eu já falo sobre o episódio 5. Eu sei. Eu sei. Olha, a não ser que aconteça algum milagre e que lance algo muito genial, algo muito incrível ao longo desse ano, acho que dá pra dizer que Meryl of Stout é a melhor série desse ano. Meu Deus, é sensacional. Então, essa minissérie da HBO, por enquanto, é uma minissérie, a não ser que depois resolvam estender, igual fizeram com Big Little Lies, que era uma minissérie. Aí ganhou um monte de prêmio e resolveram transformar em série com mais temporadas. E eu espero que isso não aconteça, porque a tendência é cagarem com tudo, né? Assim como já aconteceu. Então, essa história é um drama policial. A gente vai acompanhar essa história pelo ponto de vista de uma investigadora, né? Um policial, um detetive, sei lá, que é vivida pela Kate Wisnett. E é vivida de uma maneira brilhante pra essa mulher. Inclusive, vamos fazer um minuto de silêncio pra refletirmos sobre o quanto Kate Wisnett é incrível. Tá, na internet eu já não tenho muito tempo pra esse tipo de coisa, mas enfim, nossa, ela é muito foda. Então, a Rose do Titanic vive aqui, uma policial, que é a Meryl, que dá o título à série, que vive numa cidadezinha em que todo mundo se conhece. Então, ela representa a lei pra aquelas pessoas, ela conhece todo mundo que vive ao redor, ela conhece todos os crimes que acontecem, elas sabem quem que é o drogado, quem que é o ladrão, ela já conhece todo mundo. Quando a série começa, você já percebe que ela tá de saco cheio, tá de saco cheio de tudo, assim, das pessoas, quando elas são irritantes. Ela tá de saco cheio com ela própria, com a vida que ela tá levando. Ela tem que lidar com o fato de que ela não conseguiu resolver um dos maiores crimes da região, que foi o desaparecimento de uma menina, que inclusive é filha de uma ex-colega dela, da época do colégio, da época que elas jogavam basquete. Então, muita gente pressiona ela porque ela não conseguiu resolver esse caso, né? Até hoje ele está em aberto, ela vai resolvendo os outros problemas que vão acontecendo, ela é muito competente, ela é muito envolvida nas coisas, né? Ela tenta resolver os problemas, mas tem esse peso aí atrás, que ela não conseguiu resolver. Ela também tenta lidar com a dor que ela sente pela morte do filho, que ele morreu de um jeito horrível. Quem assistiu a série sabe o que aconteceu com ele. Você percebe que ela é uma personagem que é muito deprimida. Na verdade, muitos personagens que estão ao redor dela também estão deprimidos. Você percebe que a galera tá, assim, arrastando, tá levando a vida do jeito que dá. Fora isso, o ex-marido dela tá pra se casar, eles moram meio perto, o negócio tá meio mal resolvido. E, além disso, ela precisa lutar pela guarda do neto, porque a Nora, que é usuária de drogas, tá tentando pegar o menininho de volta, assim, meu Deus, cara, tá tudo errado na vida dela. E é aí que a Lady Murphy entra em ação, porque nada está ruim o suficiente, né? Sempre é possível piorar. E pra piorar, a gente acompanha a história de vários personagens, e em certo momento, um desses personagens, uma menina, aparece morta num rio. Mais um caso pra Mary tentar resolver. Então, todo o elenco tá muito bem. A Kate Winslet tá brilhante. Ela está incrível nesse papel. Ela demonstra todo esse peso, toda essa dor que ela carrega, todo esse peso do mundo que tá nas costas dela. Ela tenta suportar tudo isso e ainda tenta resolver esses casos. O bacana é que a minissérie tem esse foco no... Quem matou, né? De desvendar um crime que ocorreu, afinal, é uma série policial. Mas também, ela tem um foco muito grande em toda a comunidade ao redor. Todos os personagens ao redor são importantes. Porque, de alguma forma, ou eles têm uma relação com o crime que aconteceu, ou eles impactam diretamente na vida da detetive, né? Da pessoa que tá investigando aquilo. E muitas dessas pessoas vivem dramas tão pesados quanto o que a própria protagonista tá vivenciando. Então, é uma série sobre pessoas, sobre uma comunidade. Não é necessariamente a série sobre a morte de uma garota. Então, nisso, ela tem um ritmo que parece um pouco mais lento. Ela me lembra, inclusive, um pouco do The Wire, né? Que era a própria série, uma das mais famosas aí da HBO, que tinha esse esquema, né? De um ritmo um pouco mais lento. A questão de investigação, ela é mais baseada nos diálogos entre os personagens do que em cenas de ação mirabolantes. Mirror Office e tal, vai um pouco nessa linha, assim. A narrativa vai com calma, desenvolve todos os personagens, e aí, ó, acontece alguma coisa horrível. É uma série que consegue misturar muito bem, assim, humor, tensão, momentos de maior drama, de, sei lá, crítica social. E ela é tão imersiva nesse sentido, né? Você fica tão atento, tão curioso a tudo que tá acontecendo com aqueles personagens, que às vezes você nem lembra direito que tem um crime ali que precisa ser resolvido. Ele é muito importante, mas ele não é o foco principal da série. O foco tá na Mary, no drama que ela tá vivendo, no luto que ela carrega. Como ela é uma personagem quebrada, a série tem esse direcionamento de tentar entender como ela vai lidar com essa dor, como que a depressão impacta no cotidiano da vida dela. Então, é uma série policial que trata do luto, dessa impossibilidade, dessa enorme dificuldade de você seguir adiante com a sua vida, sem ter mais por perto a pessoa que você mais ama na sua vida. Inclusive, tem uma cena muito impactante que um personagem que acabou de ficar viúvo, ele pergunta pra ela se a vida vai ficando um pouco mais fácil com o passar do tempo, porque ele sabe que ela perdeu um filho. E aí ela responde que você vai percebendo, com o passar do tempo, que você tem que seguir, que você vai continuando do jeito que dá, porque você tem que, sei lá, você tem as suas contas pra pagar, e que no fim das contas você acaba aprendendo a viver com o inaceitável, essa é a expressão que ela usa. Enfim, coisa mais linda, perturbadora, pesada, é tensa, mas tem alguns momentos de reflexão que são incríveis. E agora a gente vai entrar na parte de spoilers, se você ainda não viu a série, recomendo muito que você não veja os próximos minutos do vídeo, vai lá, assista e veja, se surpreenda com as coisas que acontecem, tem algumas coisas que são inacreditáveis, e aí você volta aqui e vê o resto do vídeo, ou se pula pra essa minutagem que está aparecendo na sua tela. Ok, agora que só estamos aqui nós que assistimos a série. E o que foi o quinto episódio, minha gente? Meu Deus do céu! Eu e a Elane, nós não assistimos no domingo à noite, eu não tenho mais idade pra ficar assistindo a série domingo ou de madrugada. Eu tenho que trabalhar na segunda-feira, gente, não dá. Aí a gente assistiu essa série toda sempre na segunda-feira, sempre no dia seguinte. Como ela não teve muita repercussão, que é uma coisa inacreditável, que é um absurdo, é uma falha da humanidade, eu não peguei spoilers, assim, não rolou spoilers no Twitter, né, que lembra da época do Game of Thrones, ah, não dava nem pra entrar no Twitter porque era um perigo. Mas com essa série foi tranquilo, foi de boa, porque quase ninguém estava assistindo. Então a gente foi assistir o quinto episódio sem saber de nada, foi assim, ah, é mais um episódio, beleza? Tá quase encaminhando pro final da série. E aí o maluco me leva um balaço no meio da cara, meu Deus, cara, e ela correndo lá dentro daquela casa, o maluco chegando, ela sem arma, meu Deus do céu, que episódio sensacional. E ele é um episódio que ele é genial inteiro, assim, porque tem algumas situações em que você ri muito, né, que tem a revelação do caso da mãe dela e tal, que é uma coisa engraçada. E aí tem a questão de aprofundar essa discussão sobre a depressão dela, a questão do luto, como que ela tá trabalhando a questão da morte do filho dela, né, tem uns momentos bem tristes, né, que ela fala sobre o filho, todo momento em que ela argumenta, que ela fala a respeito do filho, é uma coisa muito, muito dolorida na série. E aí, quando a gente acha que tá encaminhando por um romance meio estranho, né, porque você não imagina que ela vai ficar com o parceiro dela, nem faz sentido. Um casal muito improvável, né, mas o cara, gente fina, massa, tava atrás, tava compartilhando as coisas com ela, e aí o maluco vai e me leva um tiro na cara. Meu Deus do céu, fazia tempo que eu não ficava tão surpreendido com o final do episódio. Isso foi muito chocante, foi muito chocante, que foi o casamento vermelho do Meryl of Stout. E o último episódio, ele também é incrível, porque ele dá conta de fechar o arco narrativo dela, né, toda essa jornada de aceitação, né, é uma série que fala sobre o luto e também fala sobre perdão, sobre aprender a se perdoar, mas não num sentido assim, ai, Delta ajuda, vai, siga em frente que tudo vai dar certo. Olha o que a mulher teve que passar, né, é muito pesado, assim. Então, a forma como a direção escolheu pra mostrar isso, né, tanto na questão da relação dela com a mãe dela, que inclusive é uma personagem sensacional, né, eu adoro essa veinha, e a forma como eles utilizam isso lá na última cena, relembrando aquilo que ela já tinha contado anteriormente, se não me engano ela contou no quinto episódio até, de que ela não subia mais no sótão, né, porque foi lá que ela encontrou o filho morto, então é essa cena dela subindo essa escada e, finalmente, deixando pra trás aquela dor, enfrentando, né, de fato, ela não tava desviando ou fugindo das coisas, né, ela, às vezes, ela evitava de falar sobre o filho dela com as outras pessoas, mas quando ela sobe aquela escada, ela consegue, finalmente, enfrentar essa dor, né, num sentido de que, ó, eu tô subindo aqui, porque a vida precisa continuar, eu vou tentar seguir em frente, apesar de ter que conviver, né, e viver com o que ela chamou de inaceitável, então, é, eu tô melhorando, né, é uma forma da série mostrar que toda essa jornada foi terrível, foi um inferno na vida dela, mas que, apesar disso, ela teve uma questão de autoconhecimento e que ela tá melhorando, e que, porra, vou tentar seguir com a vida do jeito que dá, pelo menos eu vou tentar. Dito isso, vamos lá, então, para a nota de Meryl of Stahl, Cinco Estrelas. Ah, sei lá, cara, eu achei uma obra-prima, sei que teve gente que falou, assim, que, ah, é só um padrão da HBO, tá seguindo a mesma coisa de sempre, pra mim, não foi a mesma coisa de sempre, esse nível de texto, esse nível de direção, de atuação, pra mim, foi, assim, uma das melhores coisas que eu vi nos últimos anos, eu adoro histórias policiais, né, talvez um dos meus gêneros favoritos, e essa série entregou o entretenimento que eu esperava, assim, eu achei sensacional, eu adorei tudo nessa série, pra mim, ela é perfeita. E, então, é isso, se você gostou desse vídeo, se você gostou de Meryl of Stahl, diga aí o que você achou dessa série, escreva nos comentários, curta o vídeo, se você gostou dele, se inscreva no canal, caso você ainda não esteja inscrito, e a gente se vê no próximo, até mais. Tchau, Tchau, Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Se inscreva no canal